Aumentam os decibéis na Arena Minas, boa jogada de prima! Gol! Chama! Chama o Maia! Que o guri tá inspirado! Maia de primeira! Boa triangulação do Minas Tênis Clube! Aí o Igor esperou a hora certa, deu um tapinha, Luiz tá funcionando muito bem essa combinação! Essa aí ficou fácil pro Maia, o cara tá voando na competição, décimo quinto gol dele, o time da casa tá na frente, agurizada, sai na frente, Marcelo Rodrigues! Sai na frente, tira onda, movimento muito bonito de toda a equipe. Ela sobrou, vamos ver o Guilherme, tirou do goleiro! Gol! Chama! Chama o Guilherme! Na habilidade! A bola apareceu cara a cara, teve a frieza, veja só o Igor, agora não conseguiu dominar! presente pro Guilherme, o camisa 10, tirou o Anderson, limpou bem demais! É jogo decisivo, não dá pra perder uma chance como essa, não perdeu, botou na rede o Guilherme, tudo igual, um a um, Marcelo! Tá aí o Igor, torcedor canta, incentiva, Igor, na bomba! Gol! Chama! Chama o Igor pra resolver! Igor solta a bomba, o cara é rápido demais, em fração de segundo ele escapa, acha o espaço, se ajeita, solta a bomba! Pega lá esse chute do Igor, dois pro Minas, um pro Atlântico, Marcelo Rodrigues. Esse número vai longe, cara, esse número vai longe. Esse é o Luiz. Olha o Maia, tirou no domínio, lindo lance, cara a cara, que golaço! Gol! Pode comemorar, torcedor do Minas! Comemore que tem o Maia na equipe, o Maia no talento, tirou o Serginho, lindo lance, pega lá, Maia, jogada de habilidade, tem fundamento, seu Maia! E colocou bem demais, né? Pra vencer o Jackson, gol pra gente, que eu ia ver muitas vezes, Marcelo Rodrigues, uma pintura do Maia! Então, vamos pra cima. E aí, o Igor na cavada, olha a bomba! Pega lá! Gol! Chama! Chama essa agorizada talentosa pra resolver na gaveta, que golaço! Um hat-trick de respeito com esse golaço! Pode mandar fazer a placa e na arena mina! A equada, vem o Jackson pra mandar! Rasteirinho, bateu no Christian! E aí, deu uma falta, né? Deu uma falta do Christian. Cartão amarelo pro Christian! Acho que a bola bateu na mão dele, né? Ó, vamos rever? O Letrade apontou pra mão. é... Exatamente. Bota no braço, deu pra no cu. E agora, é tiro livre! É o Serginho, é muito perto! Gol! Do Galo! Serginho com a tranquilidade do artilheiro! Décimo primeiro gol dele! Veja só, olhando pra reação do Anderson! Ele bate alto com a canhota, quase fura a rede! Que pancada! E é muito difícil pro goleirão, né, Marcelo Rodrigues? 4 a 2! Muito difícil, muito difícil!